Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha Vol. 3 A Biblioteca Histórica Marvel é uma coleção que a Panini lançou muitos anos atrás Esse Vol. 3 do Homem-Aranha, por exemplo, é de 2009 A ideia dessa coleção é lançar as histórias de personagens clássicos da Marvel desde o início e em ordem cronológica Isso aqui é inspirado na Marvel Masterworks norte-americana Tivemos assim, além do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Vingadores, Thor, Surfista Prateado Homem-Aranha é quem teve mais números Teve 4 números, isso aqui é o penúltimo Bom, isso depois foi descontinuado, infelizmente Inclusive a galera lamentou muito o final dessa coleção Eu fui dos que lamentaram Eu peguei para ler esse terceiro volume aqui Está na minha pilha há alguns anos, saiu em 2009 Eu comprei na época, olha só quanto tempo Um quadrinho está na minha pilha de leitura há 11 anos Se a gente for pensar assim Bom, eu peguei para ler esse volume agora Porque a Panini voltou com um projeto De trazer as histórias do Aranha desde o início em ordem cronológica Ao menos as histórias de Amazing Spider-Man Tal, qual era a biblioteca histórica Marvel do Homem-Aranha também Que é essa coleção definitiva agora A Panini já lançou 3 volumes Os dois primeiros volumes correspondem aos 4 volumes lançados da Biblioteca Histórica Marvel Coleção definitiva 1 e 2 corresponde aos 4 da Biblioteca Histórica Marvel Por isso que eu sim, eu não peguei os dois primeiros volumes Eu acabo, é claro que é legal ter a coleçãozinha, tudo padronizado Mas eu acabo priorizando as histórias Eu já tinha as histórias nesse formato, um bom formato, claro né Então passei a pegar a coleção definitiva do Aranha só a partir do volume 3 E resolvi agora, bom, vamos ler isso né Bom, está aqui já tem bastante tempo Agora eu tenho a possibilidade de seguir aí na sequência Mas vamos lá, peguei esse número 3, logo logo devo ler o 4 Vamos falar um pouco dessa edição Aqui nós temos os números 20 a 30 de Amazing Spider-Man Mais a Amazing Spider-Man anual número 2 Tudo com o roteiro do Stan Lee e a arte do Steve Ditko Deixa eu mostrar um pouco os desenhos pra vocês Deixa eu aproximar um pouquinho aqui da câmera pra galera ver Tudo isso né, tudo Stan Lee e Steve Ditko A clássica dupla criadora do personagem São histórias onde nós vemos o surgimento de vilões como o escorpião O esmagaranha, o robô esmagaranha O magma, o magma, deixa eu mostrar um pouco mais aqui os desenhos O aranha também nessas histórias aqui Ele enfrenta, vocês viram aqui o Duende Verde Ele enfrenta vilões que já haviam aparecido antes Duende Verde, Mistério E assim, as histórias aqui tem uma pegada bem moleque, minha gente Bem moleque assim O público que era visado é um público de adolescentes É um público de adolescentes Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos a construção da mitologia do personagem Nós vemos a construção dos conceitos e dos personagens Que vão marcar toda a trajetória do aranha Tá tudo aqui, minha gente Tem muita coisa disso aqui mesmo A Mary Jane, por exemplo Ela aqui ainda, nesses 30 primeiros números de Amazing Spider-Man Ela ainda não havia aparecido Ela ainda não havia aparecido Ela aqui, a presença dela está aqui Ela aparece, mas não o rosto E não para o Peter Isso é bem legal Há um esforço da tia May Para juntar o seu sobrinho Com a sobrinha da dona Watson Que mora da senhora Watson Que mora ao lado Há também o amor da Liz Allen Pelo Peter Ela tem essa paixão Ela gosta do Peter Mas eles não chegam a ficar juntos Inclusive tem a rivalidade do Peter com o Flash Thompson Tudo está aqui Há, por exemplo, um duelo Um crossover aí Com o Toche Humano Deixa eu mostrar um pouco mais os desenhos O Jameson O Jota Jonah Jameson Ele tem uma presença muito grande Nessas histórias aqui Eu posso até dizer que ele, nesse início É o grande antagonista do Peter Mais do que qualquer outro vilão O Jameson é o grande antagonista do Peter Não, do Homem-Aranha O Peter trabalha para ele Inclusive, assim Às vezes é uma coisa meio zoada O Jameson Ele não é visto, às vezes, como vilão Nem o Peter o vê tanto como vilão Ele é meio tosco Mas, cara, ele faz algumas coisas Que realmente são criminosas Nesse início aqui Alguns comentários mais gerais Sobre essas histórias Ah, tem um crossover também Com o Doutor Estranho Olha só O Steve Ditko também Ele marca época Na revista do Doutor Estranho E aqui há essa junção Esses dois personagens Que são os principais Que ele deixou a sua marca na Marvel Algumas coisas aqui Como eu estava dizendo Comentários gerais O uso criativo da teia, minha gente A teia, ela vira tudo Ela vira um morcego Uma armadilha no teto Cada hora a teia é usada de um jeito Eu ficava pensando Cara, assim Você pensa o que a teia faz, né Se você for buscar a lógica daquilo ali Soa até inverossímil Mas, cabe aqui Depois, com o passar do tempo E de bastante tempo Os usos da teia foram ficando cada vez menores Mas quem não lembra, por exemplo Do clássico paraquedas de teias Ou o aranha fazendo um taco de beisebol de teia Bom O paraquedas não chega a aparecer aqui não E acho que o taco de beisebol também não Mas apareceu em várias histórias Bom, uma coisa que eu acho que vale mencionar Reparem o seguinte Deixa eu pegar uma página aqui pra vocês verem Olha essa página aqui Reparem bem a página O que acontece aqui Deixa eu mostrar de novo Reparem que Há muito mais palavras Os balões de texto são muito maiores Isso faz É bem ligado a esse estilo Da época também Esse estilo aí Um pouco mais verborrágico Do Stan Lee Isso é menos comum hoje Hoje a narrativa costuma ser mais fluida Mais fluida Nessas histórias de super-heróis Se tem algo que eu acho chato Nesse começo do Aranha Eu tenho que reconhecer isso É o relacionamento do Peter com a Beth Brandt De verdade eu acho chato Meloso Eu acho que foi o casal A namorada do Peter Que menos funcionou Depois a Gwen vai funcionar melhor A Mary Jane muito bem Mas aqui eu acho que não acertaram Tanto a mão nesse início não É o que eu menos curto Nesse início do Aranha Embora a Beth depois Vai se tornar personagem muito legal Vai se tornar muito legal Pois bem Algumas coisas Algumas incongruências Na história Por exemplo Na história do circo do crime O Peter ele leva a Beth pra casa E mais pra frente Ela aparece no hospital Só que a passagem do tempo Dá a entender que foram minutos Entre uma coisa e outra E ele liga pro hospital Pra falar com a Beth Ou seja assim Parece que foi pouco tempo Mas será que Só se fosse no dia seguinte Ela tá lá no hospital Então Tem suas pequenas incongruências Às vezes eu fico pensando Se não é por causa Do método Marvel Do método Marvel de trabalho Que o roteirista fazia Uma pequena sinopse Dava pro desenho O desenho criava Aquelas páginas todas E depois o Stan Lee só via O Stan Lee o roteirista Só colocando os diálogos Assim Coisa pequenininha Tá minha gente Eu vou seguir lendo Vou ler a próxima De verdade Eu tenho muita vontade Muita vontade mesmo De que tudo do Aranha Saísse no Brasil Eu ia ficar muito feliz Todas as histórias Em ordem cronológica É um sonho Quase impossível Mas agora No momento Resta torcer Pelo menos Pra essa coleção Definitiva do Aranha Durar bastante tempo Essa coleção Definitiva do Aranha Que tá replicando Amazing Spider-Man Eu vou pegar Número 4 E vou engatar Na leitura Dessa coleção Da coleção Definitiva Vou pegar Terminar 4 Da biblioteca histórica E engatar Na 3 Da coleção Definitiva E tá ficando Bonitinho Minha gente O negócio Tá ficando legal Pelo menos Nesse começo Essa fase Ditko Lee Stan Lee Estive Ditko Eu acho bem possível A gente chegar Até o final disso São ali Acho que em torno De 100 edições Se eu não Não tô errado Acho bem possível Acho que Nesse terceiro volume Da coleção Do Aranha Esse terceiro volume Da coleção Definitiva Do Aranha Que tá saindo agora Deve bater ali No número 45 Depois eu vou dar Uma conferidinha Mas assim Olha só Tá quase na metade Acho bem possível Fico até na torcida Fico até na torcida Pra que isso de fato Pra que isso de fato Ocorra Ia ser muito bacana A gente ver isso no Brasil Acho que Até passa Nesse número 45 Depois eu vou conferir Só do modo Tá na metade Praticamente Tá na metade Praticamente Mas é isso Minha gente É isso Agradeço aí Por ter visto o vídeo Dá até o joinha Se você gostou Você lembra Da Biblioteca Histórica Marvel Chegou a pegar Essa coleção Tem aí mais de 10 anos Tem aí mais de 10 anos Pelo menos desse número Comenta aí Fala essas histórias Do Aranha Dos tanites Que você gosta Não gosta Tem gente Que tem dificuldade Um pouco com a linguagem Na época Não esquece também De compartilhar o vídeo Se você achou legal Isso faz com que Outras pessoas Conheçam o conteúdo Do Ministério dos Quadrinhos E possam se aproximar Podem E possam se aproximar Aqui no canal também Então Se gostou do vídeo Curte Comenta Compartilha Eu lembro do link Da Amazon Deixo em todos os meus vídeos Caso você vai fazer Uma compra Nessa loja Se você entrar Por esse link Isso ajuda demais O canal A crescer E a melhorar Me ajuda A sustentabilidade Ao que é feito Aqui Ao que é feito Aqui Então se você for Comprar alguma coisa Na Amazon Entra aí pelo link Do Ministério dos Quadrinhos Tem na descrição De todos os vídeos Nesse vídeo Eu vou deixar Tanto o link Da Tanto o link Geral da Amazon Quanto o link Para as coleções Definitivas do Aranha Que estão saindo Agora Os três números Que são vendidos lá Mas é isso Minha gente Para então por aqui Um abração E até o próximo vídeo